Olá, pessoas! Eu sou o Bruno de Palma e hoje a gente vai fazer a maior viagem desse canal. Porque assim, todo mundo sabe sobre os vikings, a gente falou o mês inteiro aqui. Foi invasão viking aqui no Caverna Medieval e acabou. Esse é o último vídeo da invasão viking e é o melhor de todos. Porque a gente viu que os vikings expandiram em quatro frentes, foram para as Américas, foram para o leste europeu, dominaram a Inglaterra, dominaram parte da França. Mas por que eles pararam? Por que eles não continuaram dominando? Será que os vikings conseguiriam dominar toda a Europa e ser o que o Império Romano foi? Melhor ainda, será que os vikings iam conseguir enfrentar outros grandes impérios da época? China, os árabes... Melhor ainda, será que os vikings iam dominar a América? Será que os vikings iam conquistar o mundo? Vamos começar sobre por que os vikings pararam, né? A gente viu que os vikings tiveram uma força gigantesca e aqui já falando de novo que quando eu falo vikings eu tô falando, na verdade, dos escandinavos medievais. Porque viking não é um povo, é uma atividade e nem eles se chamavam de viking. Mas como todo mundo usa viking, a gente vai falar viking. E melhor ainda, os escandinavos medievais eram os dinamarqueses, os noruegueses, os suecos e pode ser também os finlandeses às vezes. Então uma galera aí já me falou que... Ah não, a Normandia é norueguês, não, é dinamarquês. Mas cara, os vikings eram os escandinavos, esses três países. E eles dominaram grande parte da Europa. A gente viu que eles dominaram a Inglaterra durante muito tempo fazendo o Império do Mar do Norte. Eles dominaram parte da França, eles dominaram o Leste Europeu e eles foram até para as Américas. Por que eles pararam? Por que eles não continuaram? Porque os vikings têm muitas semelhanças com os germânicos. A gente falou aqui que ambos têm a mesma ancestralidade, eles compartilham muito da sua cultura. E se a gente tomar como exemplo os germânicos, eles invadiram a Europa. A Idade Média, a Europa Medieval, é composta por germânicos. Porque os povos germânicos invadiram a Europa, tiraram a galera do Império Romano, mas eles não substituíram a cultura romana. Tanto que grande parte da cultura medieval era a cultura romana. As leis, os costumes, inclusive o feudalismo, vou deixar aqui o vídeo sobre o feudalismo, é uma junção da cultura romana com a cultura germânica. Então os germânicos não tinham essa característica de suplantar a cultura que eles invadiam. Eles queriam se agregar, eles queriam estar junto, eles queriam fazer parte da cultura que já existia. Para os germânicos, nada era mais da hora do que se tornar um romano. Eu falo lá no vídeo do começo da Idade Média e da queda de Roma, você vai entender melhor depois, olha lá. Da mesma forma que os germânicos não queriam acabar com a cultura romana, na verdade eles queriam ser romanos, e foi isso que fez toda a Idade Média, inclusive o grande objetivo da maioria, acho que se não todos os reinos e impérios medievais, era voltar à grande glória do Império Romano. Tanto que por séculos, os imperadores medievais se chamavam de Imperadores Romanos, inclusive na Idade Moderna isso aconteceu. Eu, inclusive, Primeira e Segunda Guerra Mundial também teve muito nessa galera que queria refazer o Império Romano na Europa, e até se chamou de Imperador Romano. Então os caras curtiam Roma, eles queriam ser de novo o que era Roma, da mesma forma que os vikings. Como a gente já falou em todos os vídeos, principalmente o vídeo da história dos vikings, clica lá depois e vê toda a playlist sobre os vikings, os vikings eles não queriam dominar os europeus. Quando eles saiam lá da Escandinávia e iam dominar outros povos, roubar, saquear, enfim, tudo o que eles faziam, eles não queriam acabar com essa galera. Na verdade, eles queriam viver melhor, né? Já aquela coisa de que o viking não queria morrer, o escandinavo não queria morrer, ele queria viver pra levar essas riquezas de volta pra sua família, ou trazer sua família pras terras novas, que dava pra plantar melhor, tinha mais sol, era menos frio, enfim. Então quando os escandinavos, eles chegavam nos lugares, eles tentavam se integrar com a cultura local. E eles começaram a sua expansão, porque como eu já falei nos outros vídeos, eles eram a periferia da Idade Média, eles eram muito pobres e não tinham recursos. A Escandinávia tem poucos recursos minerais, poucos recursos naturais, é um frio da pôr, é seis meses de inverno, seis meses de frio. Então eles queriam se integrar à cultura medieval. Eles começavam a ver que outros reinos, outros povos medievais estavam enriquecendo, estavam ganhando poder, e eles queriam se integrar. Essa é a história da cristianização viking. Os vikings se tornaram cristãos, mas pra se integrar à Idade Média do que realmente eles quiseram se converter. Vê lá todos os meus vídeos sobre os vikings que eu falo sobre isso. Então nesse escopo, a Era Viking acaba quando finalmente os vikings conseguem esse objetivo. Eles conseguem se integrar à Idade Média. A gente tem grandes exemplos na Inglaterra. Canuto o Grande, que é filho do Sueno Barba Bifurcada, que fez o Grande Império do Mar do Norte, dominou a Inglaterra, a Noruega, a Dinamarca e parte da Suécia, só que eles pararam por aí. Por quê? Porque já estava bom, eles já tinham um império, eles já tinham concluído o objetivo. A mesma coisa a Normandia, com o rolo da Normandia. Vou deixar o vídeo sobre o rolo e a criação da Normandia. Assim que os vikings conseguiram o ducado da Normandia, eles se integraram à cultura francesa, à cultura franca. Tanto que a Normandia se tornou mais franca do que dinamarquesa, do que viking. Por quê? Porque os vikings gostavam de se integrar à cultura. A mesma coisa na Rus de Kiev, no leste europeu. Os varegs, os vikings do leste, que desceram até o Império Bizantino, eles atacaram várias vezes. Eu vou deixar meu vídeo sobre a Rus de Kiev aqui. E também o Yaroslav, o sábio, um grande príncipe, que a gente vai falar nesse vídeo da Rus de Kiev. Eles entraram em embate várias vezes com o Império Bizantino. Mas no final, eles se juntavam. Tanto que o Império Bizantino ajudou a construir várias coisas da arquitetura Rus, igreja, religião. Porque os vikings queriam se integrar. Os vikings do leste queriam se integrar à cultura bizantina. E aí, quando eles concluíram esse objetivo, tudo certo. Mas agora, e se uma coisinha tivesse mudado na cabeça deles? E se, por acaso, eles não quisessem se integrar? Mas, na verdade, eles quisessem dominar. Será que eles iam conseguir? Será que eles iam dominar o mundo? Beleza, então. Então, agora começa a viagem. Eu já falei da história dos vikings real. Agora eu vou começar a juntar a realidade com viagem. Que viagem é essa, véi? Pra gente saber até onde os vikings poderiam chegar. E, cara, eles são uma cultura meio esquecida da Idade Média. Ninguém lembra muito deles. Só vê uns doidão lá nas séries. Mas eles tinham um potencial gigantesco. Você vai ver. Bom, vamos lá. O auge da era vikings se deu no começo do século XI, ali por volta do ano 1000. Por quê? No ano 1000, por volta do ano 1000, as quatro frentes de expansões vikings estavam no seu auge. Ao mesmo tempo. É, mais ou menos. Um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Mas ao mesmo tempo. Então, vamos lá. A gente tinha Canuto o Grande sendo o grande imperador do Mar do Norte, que eu já falei aqui. Isso aí de 1014 até 1020, 1030, mais ou menos. O filho dele continuou até 1045, se eu não me engano. Na Rússia de Kiev, a gente tinha o Yaroslav e o Sábio, que também aí no começo do século XI, ali por 1000 até 1012, mais ou menos, estava dominando a Rússia de Kiev e chegou no seu auge. Os normandos. Os normandos, eles já estavam consolidados como um ducado ali no meio do século X, um pouco antes. Mas no século XI também, eles estavam expandindo bastante. E eles tinham uma força muito grande também dentro do Reino Franco. Mesmo com a divisão do Reino Franco, e todos aqueles problemas depois que o Carlos Magno morreu, o ducado normando, ele era muito forte. Tanto que Guilherme, o conquistador, duque normando, depois conquistou a Inglaterra. Dado tamanha força que o ducado da Normandia tinha. E ao mesmo tempo, no começo do ano 1000, Liff Erikson chega às Américas. E a gente tem confirmado pela ciência que em 1021, os vikings estavam realmente na América. E eles chegaram nesse auge, se integraram à cultura e acabou. Mas imagina então que os vikings não quisessem parar aí. Os vikings quisessem dominar a Europa. Como é que eles poderiam ter feito isso? Bom, o maior poder na época era o Grande Império do Mar do Norte, que estava à frente Canuto Grande, filho do Sueno Barba Bifurcada. Ele tinha sobre o seu domínio a Inglaterra inteira, quase inteira, mas a maior parte, vamos considerar que ele tinha a Inglaterra inteira, a Dinamarca, a Noruega e um pedaço da Suécia. E o que aconteceu? Os vikings, né, e essa mesma coisa da cultura germânica, eles tinham um conceito de comitatus, que é um conceito base do feudalismo também, mas é um conceito dessa relação entre o chefe da tribo e os seus súditos. Uma relação de confiança e ajuda mútua, mas num nível, cara, quase espiritual. Um nível que assim, cara, o chefe tá lá, e eu vou fazer de tudo pra ele continuar lá. Porque o chefe, ele é o símbolo do nosso clã. Esse conceito ajuda a sociedade viking ser um pouco mais estável do que o resto da sociedade medieval. A gente vê que reis vikings, reis escandinavos, ficaram muito mais tempo no poder do que outros reis da Idade Média. Porra, um grande exemplo disso é o Haroldo Cabelo Belo, o Haroldo I da Noruega. Ele ficou, acho que, 50 anos no poder. Outros grandes reis saíram do poder porque morreram, ou depois de seus filhos ainda vieram no lugar, que nem Canuto, o Grande. A gente vê grandes trocas de poder na Escandinávia quando o líder trai a confiança dos seus súditos. Um grande exemplo disso é o Olavo II da Noruega, o Olavo Santo, que só foi expulso da Noruega, o Canuto só conseguiu tomar o poder na Noruega, porque o Olavo forçou uma cristianização, além do limite, matando gente, perseguindo pessoas na Noruega, e a galera ficou puta com ele. Mas se ele não tivesse feito isso, provavelmente o Canuto não ia conseguir dominar a Noruega. Então a gente tem essa relação em que são sociedades politicamente mais estáveis. Então a gente vai tomar isso como princípio e fingir aqui que o Canuto ganha essa grande estabilidade no Império do Mar do Norte. Então ele conseguiu dominar tudo aquilo que é o Grande Império do Mar do Norte, e agora ele se alia com os Normandos. Sim, a Normandia de Rolo, com essa sede de poder, não quer só ficar na Normandia, não quer só ficar no Norte do Império Franco. Eles querem dominar toda a França, eles querem finalmente invadir Paris. E aí com isso, o que poderia ter acontecido é que Canuto poderia ter parado de olhar só para o próprio umbigo e poderia ter se aliado com a Normandia. Isso feito, ele poderia ter se tornado o Grande Imperador também da Normandia, anexando esse ducado e tirando esse ducado do Reino Franco. E junto, eles poderiam ter feito uma grande campanha para dominar Paris e conquistar todo o Reino Franco. Nessa época aí, ali no século XI, o Reino Franco já estava dividido e o Sacro Império Romano Germânico já estava bem formado, já estava ali, não estava no seu auge, mas já tinha grande parte ali das terras germânicas e tudo em volta. Então agora com Canuto Grande dominando todo o Império do Mar no Norte e o Reino Franco, agora eles têm uma força gigantesca e imparável para dominar o Sacro Império Romano Germânico. E o Sacro Império, como eu falei no vídeo do Sacro Império, se não der para pôr aqui, vai estar aqui embaixo, era um império que era sim sacro e era sim romano, eu explico tudo lá, mas era um império meio fragmentado, era um império que juntou vários reinos ali meio que na porrada, meio que num acordo ali que dava muita revolta, muito problema, essa é a história inclusive dos Cavaleiros Teutônicos, que mais ajudaram a manter o Sacro Império unido do que qualquer outra coisa. Então, com uma força gigantesca de Inglaterra, os Francos, Dinamarca, Noruega e vamos colocar Suécia aqui, cara, é uma força viking imparável e eles conseguem dominar o Sacro Império Romano Germânico. Olha isso! Se a gente pegar o mapa europeu, põe aí o mapa europeu, cara, eles já dominaram todo o centro, toda a Europa Central, toda a Europa Norte e estão começando a dominar o leste europeu. Tá, aí existe a reconquista, né? Vamos colocar lá no lado oeste que a Península Ibérica ainda está sendo reconquistada. No século XI, muito já foi reconquistado. Pô, pros vikings tirarem os mouros ali da Península Ibérica, pô, um pulo, né? Vai, filhão! Dominaram o Reino Franco, dominaram o Sacro Império Romano Germânico. Tirar os árabes ali, facinho. Então vamos colocar que a Península Ibérica também foi dominada pelos vikings. Aqui já acontece uma coisa, se os vikings não queriam se integrar à sociedade medieval, mas queriam dominar, eu duvido que eles teriam continuado o cristianismo. Então a gente tem uma Europa inteira dominada pelos povos escandinavos com uma religião não cristã. Provavelmente eles continuariam sendo pagão e professando a fé nórdica. Cara, agora, com toda essa conquista viking, o cristianismo morreu. Não vou falar que provavelmente o cristianismo teria morrido, mas o grande fomentador do cristianismo foi a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a única instituição que sobrou do Império Romano. E ela se aliou aos reinos medievais e ganhou grande poder ali e cristianizou todo mundo. Cara, se todos os reinos medievais agora, com exceção da Itália, a gente ainda não falou da Itália e do leste europeu e do Império Bizantino, já caíram, pô, o cristianismo morreu na Europa. O único reduto do cristianismo agora é a Itália, o Império Bizantino e a Rússia de Kiev. Mas, cara, imagina Canuto Grande, um grande viking que conseguiu conquistar o seu povo e o povo adora ele, o povo gosta dele, ninguém quer tirar ele de lá, ninguém vai contra o poder dele. A Rússia de Kiev, que é um amontoado de principados, Rússia de Kiev, vou deixar o vídeo aqui ou aqui embaixo se não couber mais aqui, você acha que a Rússia de Kiev não ia se aliar ao Grande Império Viking? Vamos começar a chamar agora de Grande Império Viking, eu vou parar de dar nomes, porque sei lá, se o Canuto morreu nisso ou não, vamos falar agora só das instituições, dos povos. Então, existe o Império Viking que dominou toda a Europa e a Rússia de Kiev, os principados russos, se aliam a esse império e formam um império gigantesco que dominou toda a Europa, só falta a Itália. Aí já sabe, né? Passou de lavada na bota ali, acabou. A Itália dominada pelos vikings. Nesse momento, os vikings, o Império Viking, já dominou toda a Europa e o único reduto cristão que sobrou é o Império Bizantino. Cara, sobre o Império Bizantino eu ainda vou fazer um vídeo aqui, mas no século XI eles estavam bem mal das pernas. Foi um império que após a queda de Roma do Ocidente, o Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino, que também tem laços gregos, e eu já falei isso no meu vídeo, sobre a Guarda Varangiana, vou deixar aqui embaixo porque eu acho que não cabe mais aqui, são só cinco que eu posso pôr aqui em cima, mas toda a lista desses vídeos vão estar aqui embaixo. Estava tão fragmentado, estava tão precisando de ajuda, principalmente os turcos, os seus lucidas, vamos colocar aqui os árabes, invadindo o Império Bizantino que eles precisaram da ajuda da Europa Medieval e assim começou as cruzadas. Cara, não tem mais Europa Medieval, só que tem o Império Viking e o Império Bizantino está sofrendo com os árabes aqui do lado direito. Porra, o Império Viking com todo esse poder da Europa, você acha que não ia conseguir dominar o Império Bizantino? Que desgraça! E aí cai o Império Bizantino no século XI. Agora, o Império Viking domina uma extensão igual ou maior do que foi o auge do Império Romano. Finalmente! Provavelmente, seria uma única possibilidade de algum reino, de algum Império Medieval conseguir voltar o que foi a glória ao Império Romano. E os vikings conseguem, simplesmente porque eles pararam de querer se integrar à sociedade medieval e quiseram dominar ela. Quando o Império Bizantino cai, quando Constantinopla cai no século XI, o cristianismo acabou. Olha isso, cara. Olha isso! Olha como as coisas que a gente tem hoje são extremamente frágeis. Olha como muita coisa teve que dar certo para a nossa sociedade ser o que ela é hoje. E aí, cara, com uma força gigantesca, com um território igual ou até maior ao que foi o auge do Império Romano, quem são os outros impérios que poderiam rivalizar com o Império Viking? A gente tem os árabes com vários califados nessa época, a gente tem os mongóis e a gente tem os chineses. Será que essa galera ia ser páreo para os vikings? Me conta aqui nos comentários o que você acha? Você acha que o Império Viking ia conseguir dar conta dos califados árabes, dos mongóis e dos chineses? Cara, me conta, eu quero muito saber. Porque, meu, se não é para a direita, a África seria muito fácil conquistar. Roma conquistou todo o norte da África e com certeza o Império Viking facilmente ia dominar o norte da África. Mas se você ver meus vídeos, você deve estar se perguntando agora. E a América? O Império Viking está gigantesco, já é a Europa inteira e um pouco mais, sei lá, o que você comentou aqui embaixo, se eles teriam dominado a China, os mongóis, os árabes, mas desde o ano 1000 tinha viking no Canadá. E com esse império gigantesco dos vikings na Europa e além, a gente já conversou aqui que os vikings gostavam de luxúrias, gostavam de se vestir bem, gostavam de se arrumar, contas, joias, ouro, prata, pedras preciosas, tudo que fosse de beleza. E o que que tem na América? Por que que os espanhóis e os portugueses chegaram aqui, quiseram ficar e dominaram tudo? Porque aqui tem riquezas naturais inimagináveis, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, uvas, essa é a história de Vinland, Leif Erikson, um vídeo, vou deixar aqui embaixo, que Leif Erikson achou videiras aqui no Canadá e levava uva e madeira de volta pra Groenlândia. Cara, uma terra cheia de recursos naturais e um império gigantesco na Europa. Você acha que a colonização da América não ia ser uma das prioridades do Império Viking? Com certeza! Cara, imagina a América sendo colonizada por Vikings, provavelmente 400 anos antes de Américo Vespúncio, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, já teria uma porrada de Viking aqui. E como a gente conversou no vídeo do Leif Erikson, o barco Viking na época, ele era um barco extremamente versátil, muito melhor do que todos os outros barcos da Idade Média, pelo menos até aquele período. As caravelas, os grandes barcos das grandes navegações que começaram a surgir ali no século XIII e XIV, surgiram 300, 400 anos depois dos barcos Vikings. E os Vikings já conseguiam navegar os grandes mares pra chegar até aqui. Então, com certeza, ia ter uma enxurrada de exploradores, de conquistadores, de gente querendo fazer riqueza, conquistar coisas novas na América inteira. E, cara, já existiam vários povos aqui, maias, maias, aztecas e grandes outros povos na América inteira que provavelmente não seriam páreos para os Vikings. Eles não foram páreos para os espanhóis e os portugueses, tanto que a gente dominou tudo aqui, a Europa dominou a América por causa do armamento e do equipamento europeu. Mas, 400 anos antes, os Vikings já tinham grandes equipamentos, por exemplo, metais ou ferro, espada, machado, armaduras de ferro não eram coisas que tinham na América. Grandes povos, aztecas e maias, eles mais capturavam os inimigos para fazer de escrava ou para fazer sacrifício do que realmente matá-los. Então, imagina esse embate de Vikings, grandes armas, grandes armaduras contra arco, flecha, armas de madeira, lanças e quase sem nenhuma armadura. Seria o mesmo massacre que foi com os europeus no século XV e no século XVI. Então, acho que os Vikings teriam dominado toda a América. Pô, imagina você hoje? Imagina você moraria num país Viking sem o cristianismo. E aí, o que você achou dessa viagem? Curtiu? Comenta aqui embaixo. Me fala se você quer outras viagens dessas da gente explorar. O que poderia acontecer se pequenas coisas tivessem mudado na Idade Média? E se você quer aprender tudo sobre a Idade Média, eu vou deixar aqui um guia da Idade Média. Um monte de vídeo para você aprender tudo da Idade Média e imaginar você mesmo. Pô, o que teria acontecido se alguma coisinha tivesse dado errado? Se alguma coisinha tivesse sido diferente? Obrigado por estar aqui comigo até o final. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Olha como eu estou muito esperando.